Essa bolsinha, ela vira uma sacola e cabe em qualquer espaço. Bom pra levar quando a gente vai viajar, quando a gente vai pro trabalho ou pra escola, quando a gente vai pras compras, a gente sabe que na nossa bolsa não cabe tudo, não é mesmo? Depois nós dobramos ela e ela tá sempre guardadinha em qualquer espaço. E atenção, no final desse vídeo eu tenho uma surpresa fantástica pra você. Então, vamos lá! Nós vamos começar cortando um retângulo dobrado, medindo 35 por 40 cm. Após isso, vamos cortar duas tiras medindo 12 por 40 cm, que serão as alças, e duas tiras para acabamento com 30 por 35 cm. Agora vamos cortar um retângulo dobrado, da seguinte forma, e depois vamos costurar as duas partes. Você pode costurar a máquina ou a mão com ponto atrás. O ponto atrás, você faz um ponto por trás grande, depois coloca a agulha no meio. Olha, um ponto grande e a agulha no meio. Um ponto grande e a agulha no meio. Um ponto grande e a agulha no meio. Depois vamos cortar as pontinhas e tirar do avesso. Vamos agora cobrir um botão, pode ser qualquer botão. E você vai pegar um pedaço do tecido estampado, cortar redondo, maior que o botão, claro. E depois vamos costurar com um ponto simples, porque vamos franzir. Agora aproveito para dizer que essa pala, ela pode ser no mesmo tecido da sacola, ou pode ser como eu fiz, com um tecido de cor única e aquela cor que tem na estampa da nossa sacola. Pronto, já está costurado. Agora vamos colocar o botão e vamos franzir. Depois de franzido, nós vamos fazer pontos aleatórios para prender bem esse franzido e vamos dar um nó. Viu como é fácil? Sempre deixando a pontinha do botão para o lado de fora, que é para que a gente possa aplicar, está vendo? Na nossa pala. Feito isso, vamos colar o velcro na parte de dentro, justamente cobrindo aquele acabamento. Agora vamos fazer as alças. Vamos dobrar um centímetro de cada lado e depois dobrar um sobre o outro e costurar, que pode ser na máquina ou com esse ponto simples, um pês-ponto, que eu usei uma linha rosa da cor da nossa pala. E vejam que eu fiz os pontos com os espaços sempre iguais. Agora vamos pegar a base da nossa sacola, vamos colocar a nossa pala bem no meio e com o velcro virado para cima e o botão para baixo. Vamos colocar lateralmente a nossa pala, a alça, depois o acabamento da alça. Vamos alfinetar e vamos costurar com o ponto atrás. Vejam como ficou. Vamos agora virar e vamos costurar a parte de cima e de baixo com aquele ponto simples, aquele ponto de pês-ponto. em cima e de baixo. Vamos para o outro lado. Colocar a alça e colocar o acabamento. Dobrar, alfinetar, costurar com o ponto atrás e fazer o nosso pês-ponto. Embaixo e em cima. Pronto, agora vamos costurar as laterais e vamos ter que usar o ponto atrás. Se você ainda não aprendeu, vamos aprender agora bem devagarinho. Enfiamos a agulha, fazemos um ponto grande por trás e depois enfiamos a agulha na metade daquele ponto grande. E vamos por trás um ponto grande e na frente um ponto pequeno pela metade. Observem o vídeo. Esse ponto é bastante forte e não vai permitir que se disfarça a nossa sacola. Agora vamos dobrar. Viu? Muito prática essa sacola. E vamos agora a nossa surpresa. Olha só que fofa essa caixinha de costura. E vem com 25 itens de costura. Temos tecidos. Para você já começar a fazer os nossos tutoriais. Temos linha, agulha, tesoura, corta linha, botões. Tudo o que você precisa para começar a fazer os nossos DIY. E tudo isso está no nosso Instagram. Visite o nosso Instagram e saiba como ganhar essa caixinha de costura. O link está no box de informação desse vídeo e também nos comentários. Válido para quem mora no Brasil, Portugal, Espanha, Itália e Inglaterra. E se você gostou desse vídeo, vá logo deixando o seu like. Se inscreva no nosso canal. E não deixe também de assistir os outros vídeos que eu tenho certeza que você vai adorar. E fique com um beijo com bastante carinho só para você. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.